Um, dois, três, quatro Peguei uma longa maneira Dei cutback, hang five, hang ten Eu sou o melhor surfista da minha rua Não tenho saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro Hawaii Arrumo as malas e me mando pro